Vê de vilão, passo o cheque, tô pique chefe, ela gosta de marrom Tomei um toddy, cê sabe, tô forte, então ligo pra vacilão Ela quer ser minha chari, tá longe my body, tipo tu mais tede, me liga cê sabe Quem provoca é repetir, quem não provou a hora é essa Acelerando a nave pra minha base atravessa Em quatro paredes malvada sempre confessa Vem lá da zona sul como pode uma coisa dessa Elas me ligam, me ligam, me ligam Tô ocupado bolando outra bomba Senta que senta de noite e de dia Conhece bem meu banco do carona Vivo presente amanhã outro dia Nada vai roubar minha onda Ela rebolando é tipo magia Resolando Malbec, flagrança de planta Hey, oh, Edward, f**k with me Verde vilão, nego na pé da minha mão Eu ando trajado de fé Fecha a visão, abre o teu coração O Dreum, MJ, tão cumprindo a sua função Eu ando com vários do lado, mas não sei sua intenção Eu cubro meu aliado pra cumprir minha missão Ela vem de longe Meu boteiro Meu boteiro Fazendo o jogo, acho que eu tô entendendo Não digo pra nada, não digo pra ninguém Uh, yeah, uh, yeah, uh, it's a party É que eu peguei, isso é veneno Uh, yeah, uh, you listen, I hold on fast And I'm just in my brain, yeah Uh, yeah, uh, uh Uh, yeah, uh, yeah, uh, 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 uh Amém.